Bom, o Glória Alvoro Neves está aqui com Cíntia, coordenadora do CEP. Cíntia, nós estamos aqui gravando para a edição, estamos ao vivo, ao mesmo tempo. Eu queria que você me esclarecesse esse fato do que a Denise Teixeira acabou de falar sobre os profissionais, que tem uma classe que é do governo. Sim, descomissionado. O que ela quer dizer com isso? O CEP não vai brigar com os comissionados? Ela quer dizer que o comissionado, ele é comissionado por uma opção, ele optou por estar no governo. E a própria lei diz que não havendo recursos para pagar todos, o comissionado recebe por último. Isso nem sempre aconteceu aqui na nossa cidade, mas é isso que a gente acredita que é o que tenha que acontecer. É o certo, concordo. Mas você não acha que se com uma questão de... Pela história do sindicalismo, que o sindicalismo sempre abraçou a tudo, a todos e a tudo referente às questões trabalhistas. Você não acha que vocês também deveriam dar uma força para eles? É complicado. Coloca o coração na porta. Coloca... Eu sei que você é uma pessoa sensível às classes trabalhadoras. Eu entendo que o comissionado também é um trabalhador, está desempenhando o seu serviço, está se dedicando a alguma atividade. Mas a gente tem a questão que também foi dada como informe, foi falada na audiência, de um inchaço da folha. Então, se nós efetivos, se os companheiros contratados não estão recebendo, é porque há um número excessivo de comissionados. De funcionários no todo. Não, de comissionados na Prefeitura, também na SEME. Algumas comissões a gente considera de valor elevado e que influenciam com que nós agora estejamos sem pagamento. Porque a folha da educação gira em torno de entre 13 e 15 milhões. E nessa folha estão os comissionados. Agora eu lhe digo, esses contratados, esses agora que vieram nesse último contrato... O processo seletivo. Isso, o processo seletivo. Qual é a opinião de vocês em relação a eles? A minha opinião é o contratado que foi aprovado, que está trabalhando. Porque passou por todas as etapas do processo seletivo, que a mídia acompanhou, que foi difícil, foi complicado, teve falhas. Ele conseguiu o seu emprego, o seu contrato, por mérito. Então, ele no linguajar popular, ele não tem rabo preso com ninguém. Ele está livre para aderir à greve. Ele não tem que se sentir oprimido pelo fato de ser contratado. E se houver algum tipo de assédio, ele tem que recorrer ao sindicato, porque existe lei municipal de assédio moral. Vocês estão de braços abertos para recebê-los? Estão de braços abertos. Contratado que se sentir assediado, coagido a não aderir à greve, ou qualquer outra ocasião, tem que procurar o sindicato. Se qualquer funcionário tiver, se sentir coagido, talvez assim, por posicionamento político, vocês estão aí para lá abraçados, independente de qual seja o posicionamento político. Nós falamos do contratado, que é mais comum o assédio ao contratado, mas também tem efetivo que sofrem assédio. Que sim, sofrem assédio. Minha amiga, eu quero te parabenizar, eu te acompanhei aí, esses dias, estou vendo o seu trabalho, o trabalho do CEP como um todo. Vocês são um colegiado, vocês são um colegiado, eu mesmo já estive no lado oposto a vocês, eu sei a força que você tem, porque eu já estive do outro lado. Maior sindicato do Rio de Janeiro. Vocês estão te parabéns. Eu como ex-diretor de marketing do Sindicato de Carroforte, do estado do Rio de Janeiro, me parabenizo, me parabenizo a você e todos os seus, todo o seu diretório, que realmente vocês estão de parabéns. Agradeço e peço que continuem nos apoiando na luta, porque nossa luta é justa. O blog O Eterno Aprendiz vai estar sempre de braços abertos para vocês. Talcar, muito obrigado. Obrigado.